Música A nova linha de ônibus da rede de transporte coletivo metropolitano faz a ligação de Tunas do Paraná com Curitiba. É uma linha experimental, a gente vai estar medindo isso nos próximos meses, atendendo uma reivindicação da comunidade de Tunas do Paraná. É uma cidade que embora esteja na região metropolitana, ela está um pouco mais distante, é no terceiro anel da região metropolitana, no Vale do Ribeira. O ponto de chegada e partida na capital fica na rua Pedro Ivo, ao lado do Terminal Guadalupe. A linha então sai de lá na manhã, por volta das 5 horas, as 5 horas da manhã, partindo de Tunas, e vem passando por Bocaiuvo até Curitiba, aqui ao lado do Terminal do Guadalupe, e retorna depois às 18h30. A ideia é que essa linha seja uma opção para a população, que principalmente nesse período agora de geração de empregos temporários, para atender uma antiga reivindicação, que eles não tinham essa opção para quem está buscando colocação profissional aqui em Curitiba, na capital, ou nas cidades aqui vizinhas, como é o caso de Colombo. Então, a linha, quem sabe, vai atender essa necessidade lá da comunidade. Informações no site comec.pr.gov.br. Hoje, a opção era a linha rodoviária, no valor de R$ 23,00 por deslocamento. Essa linha, já que é uma linha metropolitana, a gente ajustou com a empresa e passa a oferecer esse deslocamento pelo valor de R$ 10,00, então bem abaixo do que era praticado para quem precisava vir a Curitiba através da linha rodoviária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL